Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, eu tinha gravado um vídeo sobre esse tema dias atrás, mas o vídeo ficou um pouco extenso, misturei algumas teorias da conspiração, meio de estudo, porque realmente tem a ver. A qualidade não ficou do meu gosto, achei que dá pra fazer melhor, e eu acabei abandonando esse vídeo aí no computador e deixa pra lá. Na melhor hora eu edito ele e eu faço de novo. E aí, cara, eu recebi uma notícia esses dias que tem a ver com o tema. E tá chegando o momento de abordar esse tema porque ele vai ficar em evidência de novo. Eu tô falando do mosquito Aedes aegypti, das doenças que ele transmite, as doencinhas da moda, e a questão das campanhas de vacinação. Por que eu tô tocando nesse assunto agora? É porque eu recebi uma notícia recente que um colega meu de trabalho, que foi transferido pra um outro setor, eu não tinha mais o contato que eu tinha com ele, mas era uma pessoa legal comigo. Eu não sou o cara mais sociável do mundo, mas eu me dou bem com quem é tranquilão, fica na dele, não pergunta muito. Então, a gente se dava bem, de certa forma. E eu recebi a notícia que esse cara aí faleceu. Cara, na minha profissão, na minha área de atividade, infelizmente, não é nada incomum alguém falecer. Principalmente envolvendo algumas certas circunstâncias, como a própria função que a gente exerce, a exposição do funcionário ali e tal, na situação. Então, de vez em quando morre alguém. E pra gente é até meio que normal. Só que as circunstâncias da morte desse funcionário em específico é o que me chamou a atenção. O que aconteceu? Um tempo atrás, eu até comentei com vocês, que um amigo meu tinha sido vacinado, na época da campanha da febre amarela, ou da dengue, eu não lembro. Uma dessas campanhas aí de vacinação. E ele passou mal. Então, passou algum tempo agora, tem mais de ano que eu citei esse assunto aí, e ele estava passando mal desde então. Ele não se recuperou. Ele faleceu agora recentemente, e o diagnóstico da morte dele lá, a causa mortes, parece que foi crise hepática, crise renal, falência múltipla de órgãos, mas um monte de circunstâncias, um monte de complicadores, em virtude de quê? Da vacina, cara. Ele tomou a vacina, e isso foi o complicante em outras áreas do corpo do organismo dele, do corpo dele, fragilizando, prejudicando, de uma maneira tão devastadora, que ele não se recuperou, por mais de um ano, e agora ele veio a falecer em decorrência disso, da vacina. Destaque é que ele era um cara super saudável, ele era um cara forte, ele era um cara ativo, e de tão assim, esses caras disciplinados e tal, aquele cara que não bebia, aquele cara que faz exercícios físicos regularmente, e ele aderiu à campanha da vacinação, porque tem aquele negócio do incentivo do governo, as campanhas, o alarmismo em torno disso, se você não tomar vacina, você vai morrer, e aí ele foi lá, todo mundo pro Fortão e tal, vou tomar vacina, sou saudável, e tomou a vacina e morreu. É estranho, né, cara? Por que eu estou falando isso? Primeiro que eu quero destacar pra vocês, que eu não sou contra o Instituto Vacina, por exemplo, o mecanismo da vacina. Eu reconheço que a vacina foi muito útil, e muito benéfica pra raça humana. Ajudou a erradicar várias doenças, a preservar a raça humana, um pouco mais saudável, mais imune, muito bom, funcionou direitinho, nos princípios. Mas agora, cara, essas campanhas de vacinação, essas vacinas específicas, é que são alvos das minhas críticas, cara. Tem alguma coisa suspeita, alguma coisa estranha por trás de tudo. O sistema, como ele é montado. E eles ficam alarmando o povo, vamos se vacinar, vamos se vacinar, a doença da moda e tal. Porque você percebe que é estranho. As doenças parecem que se revezam. E eu já vou falar sobre isso, mas antes eu queria destacar, por exemplo, pra você, que essa morte desse colega meu aí, em virtude de complicações por questão da vacina, não é uma morte isolada. Eu sei, eu tenho notícias, tem várias pessoas que sofreram consequências, efeitos colaterais graves por questão da vacina, e tem muita gente que morreu, cara. Logicamente que os números são maquiados, eles manipulam as informações, distorcem a causa-morte, as relações do agente provocador, pra não armar a população de que, pô, morreu por culpa da vacina. Só essa atitude do governo, das autoridades, já é suspeito. Concorda comigo? Tem alguma coisa errada. Outro detalhe que eu queria citar pra vocês aqui. Você percebeu que essas doenças aí, e talvez você nunca tenha se perguntado, elas se revezam? Não é estranho isso, cara? Como que você explica que tem uma sequência de doenças, ó, tem a Zika vírus, o chikungunya, dengue, né, a febre amarela, né, e qualquer outra que surge aí, né, nesse mesmo esquema, né, que, pô, cada vez que surge a época dessas doenças, uma delas se destaca. É como se fosse a doença escolhida na moda. Quem é que escolhe a doença? É o mosquito? O mosquito chega lá, esse ano, e fala assim, esse ano eu vou de febre amarela. Não, 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 esse ano, não, porque febre amarela eu fui no ano passado, os macacos lá e tal, esse ano eu vou desirco a vírus. Aí, no ano que vem, esse ano eu vou de chikungunya, faz uns três anos que eu não faço isso, eu vou de chikungunya. Aí no outro ano, pô, agora eu vou voltar com a dengue, a dengue sempre tá em moda e tal. Você não acha isso estranho? Esse revezamento, né, dessa questão das doenças? Esse intervalo de tempo aí, né, não deveria, tipo assim, uma doença que foi, teve a campanha da vacinação contra a febre amarela, e o intervalo que tem entre o aparecimento, né, da época de contagem, só por isso já deveria, né, quase que eliminar, né, o risco daquela doença voltar. Por quê? Porque como que é o processo, né, do contagem? O mosquito, ele não produz a doença, tá? O mosquito, ele só pode contaminar uma pessoa se ele picar lá, ter contato com uma pessoa que já tinha aquela doença. E aí ele pega daquela pessoa e transmite pra outra. Ele é só um transmissor, é bem isso a ideia do mosquito, né, ele transporta a doença até o outro, né, mas ele mesmo não fica doente, tá? O mosquito não tá doente de febre amarela, de chikungunya, não. Ele picou uma pessoa que tinha doença, e foi lá e picou outra. E aí que é uma coisa estranha que eu quero falar pra vocês. Né, se de repente o ano passado a doença da moda era febre amarela, então a gente vai ter alguns remanescentes, algumas pessoas que continuaram com essa febre amarela, né, que vão ser picadas pelo mosquito porque esse ano repetia a febre amarela. Aí não. De repente a gente vai ver que é a dengue a doença da moda, a doença escolhida pra esse semestre, pra esse ano. Mas peraí, e o pessoal da febre amarela? E a dengue, que faz dois anos que o número de casos não tá tão grande assim, de repente aumentou de uma maneira absurda. É por causa do mosquito? Peraí, 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 peraí. Essa questão que eu tô querendo levantar pra vocês, vê se você me entende. Esse intervalo de tempo no mínimo era pra neutralizar uma determinada doença. Ou pelo menos pra diminuir muito a incidência do seu contágio. Entende isso? Ah, mas o mosquito... Não, cara, não faz sentido, não faz sentido o revezamento de doenças, esse lapso de tempo aí, esse intervalo de tempo, né, e o surgimento de doenças de maneira... Sabe, as coisas não se encaixam. Na minha visão do assunto ali, não se encaixam. O mosquito, ele é só um hospedeiro contaminador. Ele não produz a doença, ele não escolhe a doença. Eu até entendo que ele tem uma resistência artificialmente provocada, né, pra, porra, abranger esse monte de variedade de doenças, né, dentro das suas possibilidades de contágio, e a sua capacidade, né, de reprodução, de alcance, é tudo muito suspeito. É como se ele fosse modificado artificialmente. Como não? Ele é uma arma modificada artificialmente, né, por algum interesse aí, pra disseminar essas doenças. Mas tem alguma coisa errada aí, cara. A última doença não deveria aparecer com força, né, se ela foi, né, passou por um processo de vacinação, por exemplo, então ela não deveria vir com força na próxima temporada. Mas também, ela não deveria aparecer em próxima temporada nenhuma. Só o fato das pessoas serem vacinadas já impede que o mosquito consiga transmitir pra outros, concorda comigo? E o mosquito some durante oito meses do ano. E aí ele volta trazendo a mesma doença. Onde que ele é essa doença? Quem ele picou? Né, se não tinha ninguém doente mais, né, nessa proporção aí pra causar uma nova epidemia, por exemplo. É isso. Eu não sei se estou conseguindo passar pra vocês a minha ideia aqui. É que não explica, não faz sentido esse revezamento, esse lapso de tempo, não tem, cara. Pra mim, depende do mosquito, né? Tudo depende do mosquito. E o mosquito parece que ele é muito forte, né, pra conseguir fazer tudo isso. Mas o tempo que leva entre um período de contaminação e outro, né? Ah, mas é a questão do clima, onde os mosquitos se reproduzem. Tá, tá, tá. E aonde que ele arrumou a doença? E quem escolheu a doença pra ele? Como que ele preserva esse negócio do revezamento? Hum, bom, não bate, não bate. Valeu, o cara ligou a maquita aqui, vocês estão escutando, vou acabar os vídeos de hoje, tá? Mas, cara, não tá batendo. Eu vou falar sobre redução populacional, né, eu já falei antes, vou ter que falar de novo, né, e nova ordem mundial, sei lá, vou falar. E vou chegar nessa questão das doenças da moda aí, seja essas gripes aviária, gripe suína, ou as doenças tropitais, né, essas doenças que eu citei pra você aqui, né, contaminadas através desse mosquito aí, né, mas, peraí, a gente vai em outro vídeo, beleza? Valeu.